Essa aqui nós que lançou E os cria manda pra tu Novinha tu tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada Ei, 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 cavalo meu filho Ei, 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 cavalo meu filho Ei, 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 cavalo meu filho Oi, 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 cavalo meu filho Papo disse com mulher, lança logo a tua azul Novinha, quer instigar, vem cavalo meu filho Ei, 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 cavalo meu filho Ei, 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 cavalo meu filho Ei, 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 cavalo meu filho Oi, 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 cavalo meu filho Papo disse com mulher, lança logo a tua azul Novinha, quer instigar, vem cavalo meu filho Papo de cico mulher, lança logo a tua azul Novinha quer instigar, vem cá mão no meu filho Vem, 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 cá mão no meu filho Vem, 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 cá mão no meu filho Vem, 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 cá mão no meu filho Papo de cico mulher, lança logo a tua azul Novinha quer instigar, vem cá mão no meu filho Vem, 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 cá mão no meu filho Vem, 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 cá mão no meu filho Vem, 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 cá mão no meu filho Foi, 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 acabou meu filho